Poesia número 13 Sem limites, assim eu sou Inagalável, impressionante, inatingível e surpreendente De Vanessa Trancoso no meio A mão da tua etapa séria Eu sei que estou capaz Interprete Vanessa Trancoso no mundo Eu sei que posso ir longe, posso ir alto E no limite do céu eu posso ir Não se esconde se eu trouxer nuvens, planetas e estrelas para você subir Impressionar eu forte, surpreender meu norte Mas, embora eu não espere muito nem sempre o cérebro Só no queira grana Se eu me raso inteira, quero ver e faço origens de papel Se me quebra tacos, pego meus pedaços e faço um belo painel Para você me olhar, me admirar Se o mundo cair, por favor, me deixe rir Não é sempre a queda, o pior que se espera ou não é servir Se me atingir, não tem a pena pelas marcas e pela dor Eu me removo, me refaço Apago rastros, faço outros Sejam quantas vezes